Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, a Ludmilla mandou avisar que é hoje, é hoje que estreia a segunda temporada de Loki K. Gente, quem conhece aqui no canal sabe que eu sou louca por séries e essa série é a minha queridinha. Então eu vou falar algumas coisas que vocês precisam saber antes da segunda temporada. Se você ainda não assistiu nem a primeira nem a segunda, não assista esse vídeo porque contém spoiler. Vamos lá para o vídeo! A Netflix anunciou a renovação para a segunda temporada da série no começo de 2020. Um mês depois da série ter sido lançada na plataforma de streams e tido muitas críticas positivas por parte dos assinantes do serviço. Gente, a terceira temporada já está garantida, graças a Deus, porque essa série é muito top. A produção é baseada na aclamada HQ homônima de John Hills e Gabriel Rodrigues e conta a história de três irmãos que descobrem uma casa ancestral em Massachusetts após o assassinato de seu pai. Lá, eles encontram várias chaves mágicas que dão muitos poderes e habilidade. Eles vão para lá, gente, para essa casa juntamente com sua mãe, Nina. O que lembrar para a segunda temporada. O tio das crianças teve a maioria de suas memórias apagadas graças a Handel e amigos. Ele, como a maioria dos adultos, não consegue se lembrar da magia. Tyler está namorando uma garota chamada Jackie, que é amiga de Eden. E Kinsey pode estar namorando o Gabi. Mas ainda tem um crush em Scott. Gente, esses nomes em inglês, vou te dizer, viu? Mas vai assim mesmo. É claro que existem outras informações e personagens que surgirão na primeira temporada. Mas isso é o mais importante que você precisa se lembrar para se preparar para a próxima aventura das crianças Loki. Loki K retorna hoje na Netflix. Gente, não perca esta série maravilhosa com muita magia e muita história para contar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E vai ter a parte 2, porque hoje eu não vou perder, gente, a segunda temporada de Loki K. E vou contar no próximo vídeo tudinho aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Pote. Pote? 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 Poteuro. 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 Andas você não tem uma parte de اسituation o que está不好 de Academy K. Aí você não tem criação. Inac 각os. Obrigado.